Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, gente carioca Eu sou Elizabeth Savala e assisto sempre gente carioca Olá, eu sou o Thiago Pique e eu assisto gente carioca Fernando Resc, prazer O Senda Moraes invadindo hoje, Pedro Bial Gente carioca O gente carioca Gente carioca, hein Aqui é o Gustavo Henrique, eu apresento o Farra de Verão da Rádio Globo E nunca perco gente carioca Com meu amigo Fernando Resc, ó, é imperdível Gente carioca Essa é uma mulher maravilhosa, cantora Obrigada, Fernando, adorando ver você aí, nas paradas Eu adoro gente carioca, faz cada coisa com a gente Um cidadão extraordinário Que faz rir muito Gente carioca sempre Gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Carioca é isso, você está aqui Gente carioca esteve aqui Se você vem assistir Gente carioca O que você disser, eu faço Gente carioca está sempre presente no que é bom Não é Resc, agora é que eu te chego, meu amor Olha que matéria sensacional Gente carioca com Fernando Resc Gente carioca Gente carioca Gente carioca E sou gente carioca Gente carioca E sou gente carioca Gente carioca Gente carioca, não percam também Sou gente carioca E cantadas de repórteres ricos E nós precisamos de gente assim Eterno fã também Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca, sim Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca, o sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Para nós que trabalhamos com televisão, assim Porque a emoção está no ar Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro Que bom que você gostou Um beijo Rio de Janeiro, 40 graus Praia de Ipanema Estamos em ritmo de carnaval, é claro Gente carioca entrando no ar Sempre nas quintas-feiras à meia-noite no canal Net26 Não percam E várias reprises Mas já começando Mulata bossa nova caiu no raligado Israel Pois é, se eu começar a cantar essas marchinhas todas Essas pérolas da música popular brasileira Vou passar o programa inteiro Mas não, eu prefiro que ele fale Senhoras e senhores, com muita honra Esse homem, que é um excelente compositor De meio de ano também João Roberto Kelly E Cida Moraes esteve lá 0800 0800 Cida Moraes hoje invade A casa de uma pessoa que é alegria Em forma de música Que todos os carnavais estão aí Pra contar pra vocês Que não deixa a música morrer Não deixa você esquecer Que a marchinha começa E jamais termina Porque a luz e a energia Está aí Está acontecendo E se você está me olhando agora Está imaginando Quem é? Quem é? Quem é? Esse quadro Está te lembrando E no final dessa matéria Você vai dizer E vai mandar pra mim um e-mail Olha, descobri antes de você me dizer quem é ela E já, já eu te conto quem é ela Porque Essa matéria vai dar o que falar E você vai adivinhar junto comigo Não vou contar quem é não Você vai saber É, não troca de canal não Gente carioca com o melhor do Rio Levando até você Cultura, energia Muita música E muita marchinha Pra você Olá, tudo bom? Muito bem Você tão linda Em plena Copacabana Era 50 graus de verão carioca E falando em verão carioca Te lembro que é carnaval, fevereiro Com certeza Mangueira querida Baiana da mangueira tradicional Durante trinta e tantos anos E tudo mais E aí a gente vai no, né Preparativos, mangueira Escola de samba E a gente não poderia deixar de falar em marchinha, né? Marchinha sempre Desde Labartina e Babo, né? Claro Com certeza Mas eu vou dizer 1965 TV Rio Praça 11 Ele é diretor musical do programa Ele é eterno, né? Porque todos os carnavais E aliás não se faz mais música de carnaval Então o KELIN é único Tá sempre lá Você se lembra de alguma marchinha, assim? Muitas Poderia enumerar algumas, né? E a Cinelândia tá aí daqui a pouco com ele Presente Bombando Com todos os velhos companheiros Eu fico sempre muito feliz De ele lembrar daqueles todos Com o meu amigo Osmar Frazão À frente de tudo Mulata bossa nova Caiu no rale-gale E só dá ela Iê, 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 iê Na passarela Mulata bossa nova Caiu no rale-gale E só dá ela Iê, 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 iê Na passarela Colombina Onde vai você? Eu vou dançar Iê, 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 iê Colombina Onde vai você? Eu vou dançar Iê, 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 iê Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Vamos começar descobrindo para esse povo jovem que ainda não conhece você, né, Kelly? Esse povo que ainda está engatinhando nas marchinhas que estão em 2014. Mas há muito tempo atrás, quem é João Roberto Kelly? Muito bem, prazer muito grande. Carnaval está chegando, eu estou chegando junto, né? Todo ano é assim Eu sou apaixonado pelo Carnaval Então é isso mesmo, é programação de Cidade do Samba é júri disso, é júri daquilo e é principalmente o bloco de rua que eu gosto tanto, tocando as minhas marchinhas Esse ano eu vou ter uma homenagem muito bonita num bloco que eu gosto muito também que é o Céu na Terra Vai ter um baile a céu aberto É no dia 22 de fevereiro Nós vamos fazer Eu vou lá em Santa Tereza Vai ser no Lago das Neves Mas não vai ser o baile de 50 anos da Cabeleira do Zezé E eu fico muito feliz porque são 50 anos de sucesso Todo mundo cantando Olha a Cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Oi! Ele é a marchinha, né? Ele é a marchinha Ele é a marchinha Sem Roberto Kelly não tem nada Não tem A Cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? O Kelly, por exemplo eu acho ele comparável aos grandes compositores de marcha do Brasil Marcha Rancho, né? Como Lamartine Babo Como... Que eu gosto muito também que não se fala muito nele Moraes Moreira que é mais moderno mais atual mas eu acho também excelente em matéria de marcha E claro João Roberto Kelly eu acho que é uma pessoa que já está na história E essas marchinhas estão aí renovando vamos assim dizer o Carnaval Carioca quer dizer uma coisa antiga renovando o Carnaval Carioca e com esse mesmo espírito brincalhão do Carioca da charge da brincadeira do jogo do duplo sentido que esse é que é o grande espírito da marchinha que a gente pode dizer que é um tipo de música extremamente carioca eu acho que a marchinha mostra realmente a cara brincalhona do Carioca A maior alegria que um compositor pode ter é essa entende? Então nós estamos aí eu estou muito contente mando um beijo lá para o pessoal do céu na terra e vamos para lá no dia 22 Agora diz uma lenda que será que o Zezé é ou não é? o Zezé foi uma figura muito interessante da minha vida que era um garçom eu quando terminava de fazer meus programas na TV Celso aqueles programas que eu musicava era o Time Square outros mais eu ia para um barzinho que tinha ali no Leme e conheci um dia um cara muito engraçado estava vestido parecia os Beatles era a época dos Beatles de botinha e tal e eu disse para ele olha meu irmão se eu fosse um caricaturista eu ia fazer uma caricatura sua mas como eu não sou eu vou fazer o que eu sei que é uma marchinha de carnaval e foi meu primeiro grande sucesso a cabeleira do Zezé olha a cabeleira do Zezé será que ele é será que ele é portanto é isso aí gente 50 anos da cabeleira depois da cabeleira veio que outra marchinha veio logo no ano seguinte veio a mulata bossa nova mulata bossa nova caiu no rale-ca-le E saudar ela Na passarela Isso! Vamos lá, tá aqui, gente! Depois veio a Colombina Viu essas músicas todas que o Chacrinha gravou De carnaval, não é? E eu realmente sempre fiz a marchinha de carnaval Com muito gosto, ela vem do meu coração Da minha alegria Qual marchinha que você Se identifica mais? Você fala assim, é meu filho Eu sei que um pai não pode dizer que gosta mais de um filho do que do outro Ainda não tinha visto o povo cantando Uma música minha E eu vi a cabeleira ali Quando ela foi lançada num baile no Teatro Municipal Eu fiquei realmente Apaixonado Por essa marchinha E depois as outras vieram Para completar, né? Até agora a gente está fazendo Tem marchinha nova aí Ah, Kelly, quero ver 0800, por favor É essa mesmo que eu quero saber É essa mesmo 0800 É uma... Eu acho que hoje é uma necessidade Não é? Quanto é que é isso? É 0800? Olha que maravilha Olha que todo mundo quer Todo mundo quer, né? Quanto é que é? 500, 600? Não, não É 0800 Estou para estou aí Está bem toto, né? Então a marchinha é mais ou menos É 0800 0800, mas eu não aguento É 0800, 0800, mas eu não aguento A vida está tão cara Salgada para chuchu Tem que ser 0800, até para comer angu É 0800, 0800, 0800, mas eu não aguento E você? 0800 É uma do xixi, ó? Tem várias, tem várias Juro Estou muito ruim Foi uma proposta Que estava proibido fazer xixi Estava todo mundo fazer xixi na rua E aí foi feita uma proposta contra fazer xixi E o autor da letra dessa música foi o João Roberto Kelly É verdade, é verdade Até uma campanha foi até boa Porque diminuiu a quantidade de mijões, né? Dos fulhões de mijões na rua Foi já uns 3 anos atrás Foi uma encomenda, né? Da TV Globo Pediu que fizesse uma marchinha E eu fiz a marchinha do xixi Tá com vontade de fazer xixi Não faz aqui Não faz aqui Nosso bloco a gente vê É cheiroso, é maneiro Tô falando pra você Lugar de mijão é no banheiro Uh! Essa foi do ano Uns 2 ou 3 anos atrás E todo mundo cantou Na campanha Essa campanha que a TV Globo faz É muito importante Porque é pra preservar A higiene No carnaval Etc Eu sou um carnavaleste nato E digo mesmo Acho essa ideia da Globo muito boa Kelly Sua amiga aqui Você sabe Entendeu? Sua amiga Helena Macete Você sabe Canta aquela música Você sabe que eu gosto Ele já sabe A mudança do carnaval De 50 anos atrás Você como carnavalesco Nato mesmo O que que você Vê que melhorou E o que que você acha que piorou? O carnaval voltou A ter a alegria De antigamente O que aconteceu de melhor No carnaval Pra mim Na minha opinião São os blocos de jovens Que surgiram Esses blocos da Lapa Esses blocos de Santa Teresa E são blocos jovens Uma garotada De uma média De 25 anos Mais ou menos Então o que que acontece Eles trouxeram de novo O nosso repertório De marchinhas E trouxeram com muita força Com muito brilho E tudo mais Então essa pra mim É a grande mudança Do carnaval É a chegada do carnaval De rua Outra vez Que ele já foi muito forte Aqui no Rio de Janeiro Depois ele Desapareceu E agora voltou Com força total Esses blocos Todos que tem aí Estão de parabéns O bloco Que toca marchinha Mesmo o bloco Que toca música internacional O importante é levar Para as ruas A velha alegria Do carnaval E isso realmente aconteceu Isso pra mim Foi o que de melhor Aconteceu no carnaval Pior? Não Não acho que houve nada O carnaval É uma evolução constante Você quer ir pra escola de samba Você tem ali O maior espetáculo do mundo Nada é parecido Com um desfile De escola de samba Você não consegue Entender Um desfile De escola de samba Por exemplo Fora do Brasil Não teria razão de ser Então está o carnaval Melhor do que nunca E tomara que não chova No carnaval Não é isso? Agora falando em carnaval Escola de samba Eu sei que teu coração Pulsa por uma escola Mangueira Essa mesma Eu gosto muito da Mangueira Desde cedo Eu frequentei muito a Mangueira Levei muito a Mangueira Em meus programas De televisão E tive ao meu lado O Jamelão Que foi um grande cantor Da Mangueira Faz uma falta da nada No carnaval O Jamelão Uma figura Inesquecível Qual o recado que você daria Hoje para um jovem Compositor Que estivesse iniciando A carreira dele Que quisesse seguir Teus passos Todos querem seguir Teus passos Aliás tem um monte Tem uma carreirinha Seguindo teus passos Eu acho que um compositor Novo tem tantos aí Até de muito valor O que ele tem que fazer É procurar Fazer o simples Bem feito Porque o que caracteriza Uma marchinha de carnaval É ela ser simples Agora ela tem que ser original Se não você tem que cantar Mamãe eu quero a vida inteira Que é uma música maravilhosa De carnaval Tem todos os ingredientes Mas você tem que não procurar imitar Mas procurar manter a alegria Da marchinha de carnaval E cada vez mais alegre E cada vez mais dentro Daquilo que ele sente Porque o compositor Nós compositores Nós somos uma caixinha De vibrações Então essas vibrações É que dão em música Que dão a marchinha Que dão o samba Que dão essa coisa toda Então, meu amigo Compositor novo Atenção Muito cuidado Não fazer música parecida Com outras músicas Fazer a sua marchinha mesmo O seu samba E o público aplaudir E você se tornar Um jeito conhecido Eu sou muito Eu sou muito fã Dos compositores novos Eu gosto muito de apoiar Quem está começando Porque eu também Um dia comecei E é importante esse apoio Falando em começo Falando em carreira Estou olhando aqui Para um troféu Que para mim Olha Olha o troféu Que você recebeu E vamos lá É tão pesado Esse troféu aqui É um troféu mais importante Então, esse troféu Foi lá de 1964 Foi o ano da cabeleira Do Zezé Olha o Zezé É danado Zezé é fogo Ele foi a primeira alegria Grande que eu tive No carnaval E esse troféu Era um troféu Da prefeitura Na época E eu quis mostrar a você Porque foi Agora junto com o Zezé Ele tem tudo a ver Então, eu achei Que eu devia mostrar Daí O troféu Eu até Foi no Teatro Municipal Importante Na época O Teatro Municipal Não tinha assim Muita música popular Era um templo mais sagrado Da música clássica E eu recebi aí O troféu E fiquei muito contente Muito feliz E a cabeleira do Zezé Está aí me acompanhando A vida inteira, né? Já na cabeleira do Zezé Máscara negra Cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Vossa nova Será que ele é? Esqueci o é Chumar o mé Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Você conhece alguma Marchinha de Carnaval? Ah, morando no Rio de Janeiro Tem que conhecer São maravilhosas Os blocos Estão sempre cantando É tradição, né? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Bicha! É! E me fala aqui uma coisa Mulata bossa nova Caí no ralho E solda ela Ei, ei, ei Bota pra Olha, Roberto Cagli é grande, né? É o autor de todas essas marchinhas que você acabou de cantar O Roberto Kelly, né? Parabéns a ele Começou aí com esse troféu É o Terp Bom, o João Roberto Kelly, ele é um cara muito simples, né? João, como é você? Como é que você se descreve? Ah, eu disse mesmo que você falou Uma pessoa simples, que gosta das coisas boas, que todo mundo gosta Mas você gosta também de pensar Parar um pouco pra pensar Que a gente não é só um corpo humano A gente é também um interior, né? E o interior é o mais importante que uma pessoa pode ter Porque é ali que se concentram todas as suas vibrações Como eu falava há pouco É ali que se concentra a personalidade da pessoa E eu sou assim, uma pessoa simples Mas te gosta de buscar coisas importantes, né? Na vida E tem tanta coisa na vida que a gente tem que saber Que tem que entender Tem que pesquisar, né? E esse é o João Roberto Kelly Simplicidade Mas também procurando ter um conteúdo Com essa tecnologia Com essa era de rede social E você já parou pra pensar que as pessoas não falam? Só se comunicam via internet? E você como um grande intérprete E grande compositor Como é que você enxerga isso hoje? É, eu vejo Como é um progresso natural Mas é perigoso É perigoso É perigoso Porque às vezes as pessoas penetram demais Na intimidade das outras E aí fica meio desagradável Como você disse muito bem Hoje tem pouca gente falando É tudo agora Vou mandar um e-mail pra você Vou me comunicar Porque eles vão namorar por internet Você acha que dá? Acho que foi meio complicadinho, né? Eu acho que é complicado, né? Mas que tá caminhando pra isso, tá, não é? Eu gosto muito do progresso Gosto muito de tudo que é novo Que aparece aí Mas a internet tem que ter cuidado Ô, Kelly, canta uma das suas marchinhas aí pra nós João Roberto Kelly Manda uma música pra gente Kelly, eu quero ouvir o 0800, hein? Não esquece, hein? Abraço Toca mais uma marchinha pra gente Pro nosso público Gente carioca Porque a gente tá vibrando, né? É 0800, 0800 Mas eu não aguento É 0800, 0800 Mas eu não aguento A vida tá salgada Cara pra chuchu Tem que ser 0800 Até pra comer Angu É 0800, 0800 Mas eu não aguento Mas eu não aguento É 0800, 0800 Mas eu não aguento A vida tá salgada Cara pra chuchu Tem que ser 0800 Até pra comer Angu É 0800, 0800 Mas eu não aguento É 0800, 0800 É 0800, 0800 Mas eu não aguento A vida tá salgada Cara pra chuchu Tem que ser 0800 Até pra comer Angu É 0800, 0800 Mas eu não aguento É 0800, 0800 É 0800, 0800 Mas eu não aguento É 0800, 0800 Mas eu não aguento É gelada e 0800 Eu gosto de mulher bonita E também tem que ser 0800 Morou? É 0800, 0800 Mas eu não aguento É 0800 Um livro político Um livro atual São Germin Luiz Otávio Bernardes nos deu uma entrevista exclusiva São Germin É um país É uma situação É uma cidade Pois é Esse é o título do livro de Luiz Otávio Bernardes sendo lançado hoje aqui na Super Vídeo Ipanema São Germin 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 É um país fictício, mas é um país, digamos assim, que ele é um estereótipo de países e situações políticas que são muito comuns a nós, da América Latina principalmente. Hoje a gente vê, por exemplo, repúblicas soviéticas passando por situações muito parecidas com o que países da América Latina passaram. Então, Sanguermin é um país, mas é um país que é um estereótipo de vários países. É a sua primeira incursão como escritor? Sim, como livro, sim. Eu tinha um blog, eu parei de alimentar esse blog já tem um tempo, e esse blog, na verdade, é o que foi a grande motivação para esse livro, porque as pessoas liam o meu blog e me faziam muitos elogios e perguntam, você não escreve? Por que você não faz um livro? É, e eu relutei bastante, porque é uma empreitada, mesmo sendo um livro muito grande, é uma empreitada, é uma aventura nova para mim, eu sou engenheiro de formação, não sou jornalista, não sou escritor, e acabou sendo uma experiência sensacional, assim. Você se arriscou com esse livro, de alguma forma, politicamente? Sim, com certeza. Você aventurou? Com certeza. Mexeu algumas com bocas? Tem, tem com bocas mexidas aí dentro, sim. Algumas muito sutis, outras nem tanto, mas tem sim, tem um posicionamento político, sutil, claro, não é um livro que não é um manifesto político, não é um manifesto de posição política, é simplesmente uma crônica, uma caricatura de uma sociedade doente, sem controle, sem poder, sem uma pessoa no poder, sem governança, é uma palavra que está muito em moda agora aqui no Brasil, e ele é um livro que se aproximou, acabou se aproximando muito de textos que eu li de Salamago, Gabriel Garcia Marques e outros, que são influências claras no meu texto. Até a, desculpa, até a Karen Asioli, que assina A Orelha do Livro, ela fala que a sensação dela foi de estar viajando a uma maconda brasileira. Já existe um novo no forno? Já. A ideia já está escrita? Já está escrita o primeiro capítulo. Pode adiantar alguma coisa? Por enquanto, esse silence. Olha, eu posso adiantar que vai sendo uma linha totalmente diferente desse aí. É uma trama mais policial, uma trama mais de ação, mais policial, mas mexendo também muito com crenças, com coisas da nossa sociedade que, evidentemente, incomodam a qualquer um. Então, vai mexer com questões como corrupção, roubos, etc, etc. É uma trama policial. Bom, parabéns pelo seu lançamento, segundo lançamento, teve um no centro, e hoje aqui em Ipanema, que você venda bastante livro e que se arrisque sempre, que é muito importante no autor. Jovem, novo e corajoso. Jovem nem tanto. Muito obrigado pelo jovem. É isso aí, gente carioca, mostrando para vocês o que é de cultura. O segundo lançamento aqui em Ipanema, na Supervídeo, que é um sucesso. Jovem, novo e corajoso. Legenda Adriana Zanotto 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 Diretor Carnavalesco, me conta como é que estão os preparativos desse Carnaval de 2014? É muito, muito adiantado já em fase final já de preparação. Estamos aqui já dando uma incrementada a mais no projeto, já que o projeto conseguimos, graças a Deus, tirar tudo do papel, um Carnaval grandioso, uma reedição dos sertões, um samba ontológico que é considerado pela crítica do mundo do samba, um dos maiores samba de todos os tempos. Então, acreditamos que essa junção de um bom samba enredo, uma escola contagiante, a gente vai chegar lá. Assim, em cada ala, quantos integrantes você poderia dizer para a gente? A base, são 24 alas, uma base de 17 alas com 60 componentes cada um e temos uma faixa de 7 a 8 alas com 100, 150 e tem umas alas maiores que vão ser umas alas mais representativas dentro da escola. Mas a maioria, a base de 60, chegando a uma totalidade de 1960 componentes, o total da escola. Uma das coisas mais importantes no Carnaval que gera emprego, não é isso? Verdade, nós temos aqui vários profissionais, nós temos uma equipe muito boa que veio de Parantins, é o pessoal que faz o Carnaval de lá. Eles estão aqui com a gente fazendo toda a preparação da arte, dos movimentos, das alegorias. Como a gente vê lá no Carnaval de Parantins. Então, a abertura do Carnaval realmente vai ter, além do ingrediente do samba enredo, alegorias com movimento, alegorias muito grandes, mostrando que aí em cima da hora está vindo realmente para disputar um campeonato. Então, vamos até lá, gente carioca sempre, levando o que é de melhor, o Carnaval de 2014, para vocês. Marco Antônio, jovem, ambicioso, carnavalesco, a gente vai saber melhor, muito mais com ele mesmo, não é Marco Antônio? Fala um pouquinho desse seu lado carnavalesco, alegre, purpurinado, não é Marco Antônio? Isso aí. Então, eu sou paulista de Franca, cheguei no Rio de Janeiro em 2002 para fazer uma escola da ilha, que chamava Necboi da Ilha. Aí depois eu fui para Vila Rica de Copacabana, passei para o arranco do Engenho de Dentro e fiz a alegria da Zona Sul, durante seis anos. Aí foi quando o presidente, que dá em cima da hora, onde a escola se encontrava no grupo D, me chamou para me assumir a escola. Aí eu vim e hoje a gente conseguiu trazer ela para o grupo de acesso, onde a gente vai abrir o Carnaval do Rio de Janeiro. Porque é um samba muito antológico, que todo mundo gosta, que todo mundo canta, então a gente está bem ansioso com esse desfile. Esse samba eu já estou cantando, antes de começar eu já estou cantando, aliás é lindíssimo, não vou contar para vocês, calma, tá? Eu estou sentindo que em cima da hora vai dar um caldo na Sapucaí. A comunidade está muito empolgada, tudo, e a escola está muito animada, devido a esse samba. O que você está preparando para a avenida? O que é que... Sertões, o enredo desse ano? Esse enredo é uma releitura de 1976. Eu não falo que é uma reedição, é uma releitura, porque é baseado no livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. Só que eu vou muito além da Guerra de Canudos. Eu começo o nosso enredo com, marcado pela própria natureza. Depois eu falo sobre as tradições nordestinas. Depois eu entro, a guerra mancha, o sertão. E depois eu faço uma grande homenagem ao próprio sertanejo. Eu acho que todo mundo tem que estar sexta-feira, dia 28, na Sapucaí, para assistir a nossa Em Cima da Hora, com o enredo Os Sertões. E marcado pela própria natureza, que é um grande samba antológico. Então vamos cantar um pouquinho para eles? Vamos, vamos cantar. Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão. Os jagunços lutaram até o final, defendendo canudos até a guerra fatal. Os jagunços lutaram até o final, defendendo canudos naquela guerra fatal. Marcados, marcados pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó solitários sertões. Oi, no século passado, no interior da Bahia. E ritmo de carnaval, a gente aguarda vocês na Sapucaí. Fernando Resch, contigo agora, meu amor. Um ator que faz excelentes trabalhos. Hora cinema, hora teatro, hora TV. Wesley Aguiar. Esse é meu rio. Os jovens têm uma boa entrada no programa Gente Carioca. Vi de nossa amiga Vitória, a cantora, que me liga, sempre maravilhada. Vem aqui, dá uma sorte para ela. Ela sempre que aparece, aparece em coisas boas, ela me telefona. E por isso trouxemos esse jovem Wesley Aguiar, que é um jovem também, que já tem uma bagagem, é jovem, mas está trabalhando bastante. Teatro na sua vida. O que é teatro para você? Teatro na minha vida, vou usar o clichê que a gente usa sempre, é a escola, é a base de tudo. Eu nasci do teatro, vivo do teatro, e através do teatro, grandes portas têm que ser abertas na minha vida. Eu sou muito feliz com o teatro. Você acabou de sair de cartaz ou está em cartaz? A gente está em cartaz. A gente acabou de sair de temporada no Cândido Mendes com a comédia Por Que Será Que As Amamos Tanto? É uma comédia que fala sobre relacionamentos, mas da ótica masculina. E agora a gente vai fazer todo o Circuito Sesc. Já fizemos Madureira, fizemos Tijuca. E é engraçado, sabe, como essa parte do interior. A gente estreou na Zona Sul. E aí teve um público que tomou um sucesso, uma proporção grande. Tanto que estivemos entre as dez melhores peças em cartaz, segundo a revista Veja, com críticas excepcionais. E agora a gente está fazendo todo esse Sesc aí, que tem nos acolhido aí, como se fosse nossa segunda casa. E está sendo barato. Quem dirige o espetáculo? O espetáculo é de um autor argentino chamado Daniel da Tola, com tradução de Mônica Maier e direção brilhante de Tuca Andrada. Em cena somos eu e Marco Miranda. A gente forma uma dupla e a gente se diverte em cena. Meu amigão de muitos anos também. Ah, é? Marco Miranda fez Piaf com o Bibi Ferreira. Então, pode dizer, ele sempre fala disso. Ele sempre comenta de Piaf. O carro chefe dele, mas de trabalhar com o Bibi Ferreira. Bom, e cinema está na sua vida com maior força, não é isso? Cinema. Cinema tem entrado com força na minha vida, sim. Eu estou muito feliz. Eu acho que a maior satisfação de um ator é fazer cinema. Cinema, como a gente diz, o teatro é a escola, televisão é a fama e o cinema é a glória. E que seja bem-vindo o cinema na minha vida. Eu comecei com a companhia Farjala, com a companhia Guerreiro, com a direção do Farjala, fazendo curtas metragens de Nelson Rodrigues. Fizemos Viúva, Porém Honesta, Sete Gatinhos, A Falecida, Beijo no Asfalto e agora a gente vai fazer A Mulher Sem Pecado no final de janeiro. E estreamos recentemente o Curta Sinal, com um elenco maravilhoso, produção do Março Rosário e direção do Charles Davis. Com Bianca Rinaldi, Ander Ramiro e grande elenco. Charles Davis, maravilhoso. Está no Rio de Janeiro ele? Está no Rio de Janeiro, sim. Andou em São Paulo numa época. Exatamente. E prestem atenção agora. Agora, em março, estreia Jogo de Xadrez. Esse é um longa-metragem maravilhoso, uma história de suspense. Uma dessas muitas histórias de colarinho branco aí que o Brasil pouco retrata. Então é um suspense aí de muita trama, de muitos altos e baixos. Eu acho que a galera vai se surpreender com esse filme. Jogo de Xadrez. A televisão pra você faz falta como ator? Eu tenho feito alguma coisa em televisão, sim. Entendeu? Eu tenho estudado algumas coisas, tenho feito uma participação ou outra. Ultimamente eu tenho batido na tecla dos testes. Os testes têm batido na trave. Mas está pintando aí. É capaz desse ano pintar alguma coisa bacana em televisão. Quem você acha um bom ator? Quem eu acho um bom ator? Eu acho o Nanini um bom ator. Eu acho o Juco Oliveira um bom ator. Uma boa atriz. Uma boa atriz. Eu acho... Tem várias. Seria clichê se eu falasse Fernanda Montenegro. Não é um problema, claro. Unânime, né? Unânime. E um pouco mais contemporânea. Eu amo a Glória Pires e o trabalho dela. Um diretor. Gostou a de Herbal. Ótimo. Você, seu próximo trabalho. O que você gostaria de... Quem não recebeu o convite, né? Eu gostaria de fazer... O quê? Cinema. Continuar no cinema. Já que o cinema abriu as portas pra mim, eu quero entrar nessa porta e não sair mais. Obrigado pela sua presença. Você é um cara que gosta do que faz. A gente sente os teus olhos. Você fala emocionado. Isso é importante. Obrigado mesmo. Você é gente carioca. Você é da família da Super Vídeo. Obrigado. Meu nome é Wesley Aguiar e eu assisto Gente Carioca. E querem mais? Olha aí. A nossa plateia aplaudindo. A plateia está cheia aqui na Visconde de Pirajá. Fernando Resch trazendo a cultura. A cultura jovem do país. Fernando Resch. A tradicional bacalhoada da Unidos da Tijuca. No Hotel Windsor Barra. Cinda Moraes teve lá. Gente, e que bacalhoada. E deu início a abertura do pré-carnaval aqui no Hotel Windsor na Barra. E quem que a gente encontra aqui recepcionando a gente? Não poderia ser melhor recepcionado com a Ala das Baianas. Olá, meninas. Olá. Como é seu nome? Alceni. E o seu? Lourdes. Há quanto tempo vocês desfilam na Ala das Baianas? 98. E você? Ah, desde criancinha. Quase 40 anos. Bom, o negócio vai ferver, né? Já está começando a ferver aqui embaixo. Antes do bacalhau. O bacalhau vai subir. A gente vai subir. Eu esbarrei aqui. Opa, eu esbarrei numa moça aqui tão pequena. Começa daqui, ó. Menina, mas isso é mulher pra mais de um metro e... Um metro e quanto, meu amor? Um sete e cinco. Um sete e cinco de pura mulher. Isso não é, não é, não, gente. É verdade. É mulher pra... É Unidos da Tijuca. E hoje está acontecendo o quê aqui? Hoje é o bacalhau do pavão. Vamos agora testar. Como é seu nome? Valéria. Você vai sair de destaque? Sou passista da Tijuca. Unidos da Tijuca. Então tá bom. Agora dá uma reviradinha. Dá uma viradinha. Oh, meu Deus. É. Bem, Fernando. O que que vai rolar esse ano de 2014 na Unidos da Tijuca? Vai rolar um grande espetáculo. A Tijuca hoje é uma das escolas que tenta fazer o diferencial todo ano. E esse ano não será diferente. Logicamente, quem pode explicar isso melhor, que também está guardando em segredo, é o nosso carnavalesco, o Paulo Barco, que está aí, presente na festa. Mas pode ter certeza que a Tijuca vai apresentar um grande carnaval com uma leitura fácil. A gente vai falar sobre, é um grande prêmio da Tijuca que vai patrocinar e que o Ayrton Senna será esse grande vencedor. É um enredo que vai brincar com as pessoas e acho que vai ter uma leitura muito fácil, que qualquer pessoa vai conseguir entender sem ler. Houve uma preocupação muito grande, aliás, é uma característica do nosso artista, e ele fazer uma leitura fácil daquilo que está passando na avenida. Bom, então vamos aguardar e vamos torcer. Pode aguardar que a Tijuca vai fechar o carnaval de 2014, ela é a última escola de segunda-feira e vai deixar a sua data. Obrigada. Obrigado. Primeiro, é um prazer estar te entrevistando, por tudo que você faz, pela pessoa que você é e pela irmã de quem você é. É, também, porque eu acho que quem é bom nunca, sou espírita, né, nunca morre. E o que você acha de hoje, né, o enredo, o homenageado do seu Ayrton Senna? Olha, pra nós é uma alegria, uma honra muito grande o tema da Unidos da Tijuca ser o Ayrton. Acho que a homenagem vem num ano muito especial, que é quando o Ayrton completaria 20 anos, né, e é incrível porque o Unidos da Tijuca é uma escola super importante, que faz coisas lindas, e ter o Paulo Barros como a pessoa que está criando todo esse enredo, toda essa homenagem, é, olha, acho que o melhor estraga. Realmente é uma grande honra pra gente. Obrigada. Obrigada. Paulo tem uma história, uma trajetória muito bacana, e temos uma coisa em comum. Eu fui comissária de bordo, Paulo também, né, Paulo? Foi 14 anos na barra aí. Eu 20, então, bom, o que é bom a gente lembra, né, o que já passou, passou, estamos em rumos diferentes, estamos crescendo em momentos diferentes, e você está fazendo uma carreira, né, muito brilhante, parabéns, pela essa carreira linda que você está. Obrigado, sempre um prazer, o carnaval é um grande prazer. Ayrton Senna, o que que te lembra isso? Olha, quando a gente fala, é, no Ayrton, a gente fala em emoção, a gente fala em vida, é, e fala em comoção, né, ele foi uma figura que, eu acho que representa um pouco de cada um de nós, e vivo dentro da gente, quando a gente toca o nome dele, a gente praticamente, é, toma um choque, né, é, 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 é uma coisa da emoção, da vida mesmo. E pra mim, a gente, é, poder ter a oportunidade de, de levar o Ayrton pra avenida, é, é, tentar, é, fazer com que ele nos faça campeão. É, eu, quando eu lembro do Ayrton, eu me lembro logo daquela música, tan, 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 de vibrar, né, eu acho que, com esse, você colocando esse tema na avenida, eu acho que você vai buscar no coração de cada brasileiro, uma emoção que vai vibrar junto com a Unidos da Tijuca, e esse, você vai conseguir, já tá conseguindo comigo. É, veja bem, aquilo que eu te falei, a, quando a gente fala no Ayrton, a gente fala em emoção, né, a gente fala em arrepio, e a gente começa o desfile antes de desfilar, já com, é, uma possibilidade de sucesso muito grande, é, baseado na figura dele, da, 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 do que ele representou, na verdade, né, ele representou o povo brasileiro, e a gente tá levando essa história pra avenida. É, e eu percebo que você se emociona quando fala sobre isso. É, eu acho que não tem pessoa, né, que não se emocione com a figura dele, né, com a história dele. Eu, quando, na época do falecimento, eu tava viajando, é, e a gente sentiu isso na pele, é como se a gente tivesse perdido, uma pessoa que era próxima da gente, né, eu nunca, eu nunca vi, eu nunca estive com o Ayrton, mas, né, a gente perdeu uma pessoa que era próxima da gente, principalmente do coração. Obrigada, sucesso, e estarei na avenida, não posso dizer, né, torcendo, porque eu torço por todas. E sucesso, com certeza. Ayrton, com certeza você tá no ar, você tá com a gente, você tá na velocidade, você tá no coração de cada brasileiro, gente carioca levando pra você a emoção. Você já tem o samba na boca, já sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, um, dois, três, vamos já, já sabe? O que vocês vão cantar na avenida? Então vamos lá, um, dois, três, vamos já. Um, dois... Acelera, Tijuca, que eu vou com você, nosso lema é vencer, guiando o futuro, que o sonho construiu, a Ayrton Sena do Brasil. Acelera, Tijuca, que eu vou com você, nosso lema é vencer, guiando o futuro, que o sonho construiu, a Ayrton Sena do Brasil. Vai começar, vai começar, libera a pista para a emoção, foi dada a partida, prepare o seu coração, Tijuca, a hora chegou, quem será o vencedor? Dos animais, agilidade, a respirar, velocidade, impressionante, a ousadia, a internet ultrapassou a energia, a equipe anunciou. Essa é a velocidade a qual a Unidas da Tijuca está tentando e vai entrar na avenida. Bom, Juliana, emoção, corrida, o que que te lembra? A Ayrton Sena, com certeza. Não tem como pensar no Ayrton e não lembrar do que ele representa para a gente, a emoção que a gente sentia, né, quando a gente via ele vencendo. Esse ano, a Unidas da Tijuca está com o enredo... Ayrton Sena, em homenagem a Ayrton Sena, Acelera Tijuca. E você, como não poderia deixar de ser, né, lindona, sempre linda. Ah, obrigada. A gente faz o que pode, né. E aí eu tenho uma preocupação ainda maior nesse período, porque você representar uma comunidade tão linda, né, uma comunidade que te recebe com tanto carinho. Você tem que fazer juiz a isso. E aí a gente tem que caprichar um pouquinho. Há quanto tempo você é rainha de bateria? Da Tijuca. Foi a escola que me deu a honra de ser rainha de bateria. E ano passado eu estreiei como rainha de bateria no grupo especial. Sou tijucana, então não poderia ter sido em outra escola, não poderia ter sido melhor. Eu me sinto muito em casa e me sinto realmente uma representante dessa comunidade. Então, se depender de mim, ficaria na Tijuca por muitos anos ainda. Mas depende, né. Depende de mim. Todo mundo adora você. Enfim, eu acho que essa emoção de todos os brasileiros, eu acho que a Tijuca já vai fazer o bonito, né. Já, com certeza. A gente sabe que uma coisa que vai ter nesse desfile é muita emoção. E eu espero que a gente encante, a gente surpreenda. Paulo Barros é mestre em surpreender e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar muito felizes. E a comunidade, o público vai consagrar a Tijuca. Vamos dar uma aquecidinha no pé agora? Vamos nós duas juntas, vai. Um, dois, um, dois, ah, ah, ah. Ai, Silda. Garota, muito sucesso para vocês. Obrigada, sucessão. Beijo. E acabamos assim o nosso programa. Uma lorima morena, vai. Quer coisa melhor do que carioca, ó. O Brasil foi muito bom. Obrigada, Ju. Dei marquinha. É, deu marquinha. Acelera, Tijuca. Fui. André Gasparetti hoje ele é um moreno ou é um louro ou é uma louro ou uma drag queen eu não sei jamais o que que é é um negão gente enorme o escândalo sou eu, a pitanga africana é a única barba negra do Brasil o André Gasparetti, tudo bem escândalo lindona, vitaminada a sida é tudo isso é um luxo, tudo bem escândalo meu Deus, essa voz não muda pode mudar qualquer coisa, mas a voz dele continua a mesma vou fazer a voz normal do André a voz normal do André tem um timbre também da Gasparetti, mas eu André Luiz Sobreira dos Santos o pessoal me conhece como Mandreia Gasparetti a única mulher vitaminada do Brasil estou aqui, mulher de tromba é uma honra estar no seu programa, sempre vejo acompanho, é um luxo agora, deixa eu falar uma coisa não menosprezando a Clara TV que ela está ultimamente mas ela está na frente de muita gente que não sabe muita coisa em outros canais não porque Cidê Povon, Cidê Brasil ela é popular ela mostrou isso quando fez o BBB foi um escândalo um luxo vamos falar de... hoje a gente está aqui no início da Tijuca e por emoção Ayrton Senna cara, o que que te fala sobre Ayrton Senna? bem, a Ayrton Senna é popularidade é Brasil representa tudo o que a gente faz no dia a dia para levar o nome do Brasil para o mundo, para fora então a Unida Tijuca foi feliz em fazer esse enredo eu dou parabéns ao Fernando e sua equipe que teve uma ideia maravilhosa para o mais enredo para brigar na avenida falando de um cara que é super querido pelo mundo não só pelo Brasil vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, deixa eu avisar uma coisa aqui todo de terça a sábado na Beat 98 Sexy Beat primeiro lugar de audiência 98,1 Andréa Gasparetti e na Rádio Globo também beijo e deixa arder vamos pro samba vamos pro samba E assim chegamos ao final já na semana de carnaval aproveitem bastante se beber, não dirija se dirija, não beba por favor, hein gente vamos brincar em paz, alegria e saber que o carnaval tem o ano que vem também você que tem uma criança cuidado com o seu filho não vai deixar perdê-lo por aí pois é gente semana que vem tem mais sempre as quintas-feiras da meia-noite no canal 26 da NET e pra terminar nada mais justo ele é o nosso amigo nosso amigo do peito nosso amigo do carnaval nosso amigo da música popular brasileira Kelinho o programa é pra você A vida tá salgada cara pra chuchu tem que ser 0800 até pra comer angu é 0800 0800 mas eu não aguento é 0800 0800 mas eu não aguento super vídeo produtora equipe altamente especializada equipamentos de última geração guarde suas lembranças para sempre gravações de eventos programas de reportagem recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo qualidade profissional 22671634 22476017 Supervídeo Locador grande acervo de DVDs e Blu-rays pedidos por telefone com inscrição entregas em domicílio todos os dias das 10h às 22h o melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Fisconde de Pirajá 86 telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Supervídeo Locadora aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema 1 2 4